Voltamos! A gente nem sabe se o outro funcionou, né? Na verdade, a gente tá numa praça aqui, andando com o nosso digníssimo cachorro. As crianças foram dormir na casa do vovô e da vovó. E ontem a gente colocou no ar... Ah, eu tô andando, hein, gente? Ontem a gente colocou no ar uma historinha que a Supa, a superartista, desenhou pra gente. E essa parceria nova está surgindo. E a gente tá com essa ideia de montar várias historinhas de crianças de várias idades, colocando várias situações das crianças pra que a gente possa contar historinhas, pra que as crianças possam assistir as histórias e isso ajudar no dia a dia das crianças. A primeira história é pra crianças pequenininhas, de dois, três anos, que normalmente brigam, porque elas estão, obviamente, no mundo dos desejos e elas querem o mesmo objeto. E, normalmente, a briga acontece com mordida, empurro. Eu quero tanto aquele objeto que, pra pegar o objeto, eu empurro entre mãos ou nas escolinhas e tudo mais. Ai, eu vou ficando sem ar, né, gente? Agora uma corrida. E aí, como que a gente pode ajudar? Óbvio que esse início é pra que futuramente as crianças possam brincar sozinhas, se resolverem sozinhas. E a nossa ajuda no começo, ela é muito essencial pra que isso aconteça. Elas não têm condição de se resolverem sozinhas no começo, por quê? Porque elas ainda não aprenderam. Ai, que fofo! Ei, eu também quero brincar! Não, é meu! Não dá! É meu! É meu! Cara, é meu! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Não é meu! Calma, crianças, não precisam brigar. Vocês dois querem brincar com esse brinquedo, é isso? Sim! Então, vamos fazer o seguinte? Quem pregou o brinquedo primeiro, brinca mais um pouquinho e depois da gente contar até 10, você entrega pro outro. Tudo bem assim? E depois a gente faz a mesma coisa e aí todo mundo fica feliz. Tô vendo aqui todo mundo. Eu adorei! Que legal! Gosto do trabalho! Oi! Gostaria de ver dicas com crianças com diagnóstico de autismo. Meu projeto. Parabéns pelo trabalho. Você é sensacional. Cíntia. Ai, eu não posso tropeçar e cair. É super divertido isso. Então, esse é um projeto muito legal. Eu queria pedir pra vocês sugestões de situações. Porque a ideia é que eu e a SUPA a gente faça historinhas curtas pras crianças assistirem. Então, pra que isso facilite o cotidiano das crianças aí. Então, vocês vão ter a informação. Sempre a historinha vai vir pras crianças assistirem. E depois com um botão de como que é a atuação do adulto. Como que o adulto pode ajudar. Sempre pra gente também poder saber que esse adulto, ele tem uma participação importante no início. Porque, obviamente, esse início tem sempre aprendizado. Falar sobre adoção. Já tô vendo aqui. Vocês podem sempre... Adoção, gente, eu já tenho vídeo sobre esse tema. Aliás, gente, é muito importante que vocês se inscrevam. Kika! Que saudade! Que vocês... Camila! Você é uma super nanny? Não! Super nanny? Não! A ideia é que vocês tenham todo o potencial de cuidar dos filhos. Que a gente aprenda junto. Isso que é muito legal. Você achou... Ai, passar tão rápido. Timidez aos 3 anos. Adriana Gazella. Oi, Dri! Patrícia, Joana, Shirley. De 7 a 10. Então, as crianças de 7 a 10, eu não sei se elas gostariam de assistir um desenho desse. Então, provavelmente, ciúme quando o novo irmãozinho chega em casa, provavelmente teremos. Abriu o céu e eu apareci? Que bom! Então, divórcio dos pais, timidez. Ótimo. Depois eu vou ler tudo isso que vai ficar anotado. Ai, deixa eu passar aqui que tem cachorro se conhecendo. De 7 a 10, meninas. Então, de 7 a 10, gente, eu não sei se as crianças vão querer assistir as historinhas. Talvez até 8 anos isso funcione super bem. Então, imagino de que 9, talvez 10 anos, talvez elas já achem muito bocozinho, assim. Não vão achar muita graça. Hiperatividade aos 3. Oi, Lisbeth! Linda! Saudade! Sandrinha! Eu deveria ter um programa. Te amo, amiga. Lidar com alérgico alimentar. Boa sugestão. Terrible Tools. Acabei de fazer uma reportagem super legal com a revista Pais e Filhos. Está nas bancas. Eu não chamaria de Terrible Tools. Quando a gente tem as crianças colocando os desejos para fora e reivindicando todas as coisas, isso quer dizer que elas estão crescendo e que está dando tudo muito certo. Se aos 2 anos a criança não estivesse tendo esse movimento, aí sim a gente deveria se preocupar. E, obviamente, na revista tem muito de como ajudar nessa fase. E, dentro da playlist de birras, gente, no YouTube, tem muito de como lidar com todo esse movimento. No YouTube, gente, eu dividi todos os vídeos em playlists. Isso pode ajudar bastante. Então, tem vários assuntos. Sobre escola. Sobre birra. Sobre... Sumiu o som? Ai, meu Deus! Deixa eu voltar para cá, então. Vai que melhora, né? Voltou o som? Voltou, voltou, voltou. Défica de atenção. Cadê? Hiperatividade com 3 anos. Entrada na adolescência. É, entrada na adolescência... Voltou o som? Alguém me avisa? Dois anos e sete. Vocês são demais, sabia? Olha que delícia. Todo mundo falando comigo. Sábado. É que demais. Todo mundo falando comigo, bonitinho. Eu amo vocês. Vocês são demais. Então, voltando só a falar do YouTube. Eu dividi tudo em playlist para facilitar para todo mundo. Obrigada, Luciana. Desfraude. Tem uma playlist imensa de desfraude lá no YouTube. É muito importante que vocês se inscrevam no canal do YouTube, porque é cada vídeo novo. Isso apita no e-mail de vocês. Apita? Apita, não. Vem um aviso. Desculpa. Vem um aviso no e-mail de vocês. Dois. Dois. E... E aí, vocês recebem um aviso de que tem vídeo novo. Além do aplicativo também do celular. Mas no YouTube, se você entrar no canal, tem playlists. E aí, vocês vão ver toda a organização que eu fiz para facilitar vocês de acharem os vídeos sobre vários temas. Olha onde eu estou, que lindo. Quer ver? Vou pôr para cima para vocês verem. Olha, que máximo. Adoro. Quer ver? Deixa eu pôr a câmera. Tem câmera para frente aqui? Não sei se tem. Sumiu de novo? Meu filho dormia sozinho e agora inventou. Está com medo. Tem isso também. Tem vários vídeos, gente. Tem muitos vídeos. Na playlist de sono. Tem uma playlist de sono, alimentação. Tem playlist de dormir. Tem playlist de tudo que vocês possam imaginar. São mais de 150 vídeos já. Playlist dos pais separados. Playlist de frustração. Playlist de educação positiva. E assim por diante. Eu moro em São Paulo. Ela vê de frente e ela não gosta. De costas. De costas, ela gosta. Porque a boca é grande, né? A gente está aqui com o Bono. O Bono é o meu cachorro. Ele é muito grande. Quer ver? Vou mostrar ele para vocês. Então, Maria Cláudia. A revista desse mês da Paz e Filhos está falando bastante sobre isso. E a playlist de birra pode te ajudar bastante. Obrigada, gente. Obrigada, minha linda. Quer ver o Bono, gente? Ele é tão grande, meu filho. Olha, estou nessa praça aqui. Muito gostosa. Que fica aqui no Morumbi. Olha o Bono. Olha o Bono. Esse é meu cachorro. Né, Bono? Olha lá. A relação da entrada das madraças tem pouca coisa, mas tem sim já alguma coisa. Na relação de pais separados. De começar a namorar, de como introduzir exatamente essa relação com... Quando começa a namorar, como é que a gente aproxima essa pessoa das crianças. Birra tem um monte de coisa lá no YouTube. Playlist birra. Minha filha não quer a mamadeira. E está no peito. Eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Mas é importante que os pais se fortifiquem. Que as mães fiquem fortes. Obrigada. Ele é lindo, meu filho, né, gente? O nome dele é Bono. Por causa da bolacha de chocolate. Que eu sou apaixonada pela bolacha de chocolate Bono. O bebê... Cadê? Como vejo esses vídeos? YouTube. Se você colocar no search do YouTube, Daniela Freixo de Faria. Ou conversa com criança. Você vai entrar no nosso canal. Dá para se inscrever no canal. E toda vez que aparecer vídeo novo, você vai receber no seu e-mail. E além disso, entrando no canal, acho que a segunda palavrinha na barrinha ali está escrito Playlists. Ali você entra e tem tudo organizado. Ou baixar o aplicativo no seu celular. Se você tiver iPhone ou Android, você pode baixar. Onde ela encontra isso? No site. É, no site tem, mas se ela entrar no último post que você fez no Facebook, tem sempre... a gente coloca o link lá para fazer direto o download do aplicativo do Android. Ou do iPhone, qualquer um dos dois. Isso. É... Sempre... Em todos os posts tem indicação para baixar o aplicativo. Tem uma coisa que eu preciso... a influência das amizades, muito legal. Tem uma coisa que vale a pena eu falar para vocês, que eu normalmente não publico vídeos sobre autismo, déficit de atenção, hiperatividade, sobre diagnósticos fechados. Vocês não me veem publicando vídeos sobre isso. É, por dois motivos. Eu trabalho de um jeito bastante sistêmico. Então, eu acredito que o diagnóstico de uma criança, ele precisa ser extremamente bem cuidado para acontecer. É, que a sua preocupação é se você fizer um vídeo... Calma, eu vou falar para eles, amor. E que... eu enrolo. Minhas filhas falam isso também. E que, se eu fizer um vídeo sobre qualquer um desses temas, eu tenho muito receio que as pessoas comecem a achar... Porque se a gente ler o livro de DSM, por exemplo, todos nós somos deprimidos. DSM é o livro de transtornos psiquiátricos. Todos nós seremos deprimidos, ansiosos, hiperativos. Todos temos todos os transtornos. Então, o meu receio e o meu cuidado de não fazer vídeos sobre esses temas fechados, é exatamente para todo mundo não achar que, então, meu filho tem isso. E eu não gosto desse tipo de olhar para criança. Eu não tenho esse olhar para criança. Porque antes de pensar no que a criança tem, que, aliás, eu não penso isso também, eu penso muito em como que essa família está funcionando, qual que é o encaixe familiar, em que sistema essa família está funcionando, antes de qualquer reflexão a respeito, de aprofundar qualquer olhar a respeito do que essa criança tem. Então, depois que a gente faz todo o ajuste familiar, depois que toda essa família é convidada a se movimentar, crianças e pai e mãe e irmãos também, quando não, aí sim a gente vai ver o que sobrou, se sobrou. E se sobrou alguma coisa, aí a gente vai, normalmente eu tenho a ajuda de outros profissionais, para a gente ver se existe, sim, algum nome para ser dado para algum funcionamento dessa criança, seja uma hiperatividade, aí a gente vai buscar ajuda de algum psiquiatra infantil, de algum neuropediatra e assim por diante. Não, mas e se a criança já foi diagnosticada e as pessoas querem que você faça vídeo sobre crianças diagnosticadas? Então, eu não vou fazer vídeo sobre crianças diagnosticadas, porque muitas vezes as crianças foram diagnosticadas, mas diagnosticadas dessa forma, sem ter sido olhadas de maneira sistêmica. Então, como eu faço um trabalho, gente, muito preventivo, e é isso que me encanta, eu não tenho como, e eu seria muito irresponsável de colocar características, ou colocar quais são as características de uma criança que, por exemplo, foi diagnosticada com autismo, e colocar isso para uma coletividade tão grande. Então, é por isso que eu não faço esses vídeos. Então, eu espero que vocês compreendam isso, eu acho que hoje a gente tem um medo muito grande, e quando algum dos nossos filhos não se desenvolve da maneira como a gente está esperando, a gente corre por nomear tudo isso, e o vídeo dos diagnósticos no YouTube, ele fala muito disso, a gente corre por nomear tudo isso, e eu sou muito contra essa corrida por nomear, porque a gente se afasta demais do nosso coração e da relação com os nossos filhos, e a hora que a gente se afasta de tudo isso, a gente quer saber o que está acontecendo, e a hora que a gente quer saber o que está acontecendo, normalmente a gente se afasta da condição de realmente encontrar e transformar essa relação e voltar a entrar no fluxo do crescimento. Por isso, meus amores, sobre esses temas específicos, vídeos preventivos eu não vou fazer. E eu peço desculpas por isso, mas essa é uma explicação que... Não, preventivos você faz. Preventivos eu faço. Não, mas vídeos preventivos desses temas eu não vou fazer, porque seriam vídeos que talvez alimentassem esse funcionamento que eu não concordo. Tá certo, meus amores, é por isso. E o meu convite com essa história toda é para que a gente procure ter menos foco, menos foco para o que os nossos filhos têm, e mais foco para encontrar com eles, e sentir no nosso coração o que a gente pode fazer para se aproximar. Essa é a ideia. Obrigada, Renata. Que bom que eu consegui me fazer compreender. Sua linha de entendimento é incrível, seu coração é brilhante, adoro seus vídeos e estou curtindo muito ao vivo. Ao vivo é legal, né? Ainda bem que eu não caí. Você é demais, você é linda. Vocês são incríveis. É isso, amores. Agora a gente vai acabar de caminhar aqui. Dela estar com problemas... Ih, subiu. Desculpa. Renata Estrelinha. Acho que você consegue fazer assim. Eu consigo? Deixa eu ver se eu... Ah, consigo. Viajo muito ao trabalho, embora minha filha de 10 anos tenha bastante responsabilidade com suas coisas. Existe possibilidade dela estar com problema... Como é que é? Com minha ausência e eu não estar enxergando? Silene, isso é uma coisa que você vai sentir conversando com ela quando você volta. E é muito importante se fazer presente na sua ausência. Deixar bilhete, falar com ela pelo FaceTime, como a gente está conversando agora, que isso aproxima bastante. E saber muito da vida dela, sabe? Saber da rotina, quando ela estiver indo para alguma atividade, falar como foi a sua atividade, eu sei que você está indo para o balé. E essa proximidade, a gente precisa ganhar nessa proximidade. Eu também trabalho bastante, óbvio que eu durmo em casa, mas durante o dia eu ligo e falo, e aí, como é que foi tal coisa? Você se faz presente. E tentar, óbvio que quando você estiver com ela, mesmo que final de semana, que você esteja realmente presente, longe dessa maquininha, para que a gente possa usufruir do tempo. O tempo, quando a gente... Ele é muito subjetivo, como eu vi essa semana, depois da minha viagem no feriado, que a gente largou os celulares e foi fantástico. Ele é muito subjetivo. E viver o tempo mais espaçado, quando a gente está no nosso eixo, quando a gente está presente, é fantástico. Por exemplo, agora, falando com vocês, eu não sinto o tempo passar. Eu perco essa noção. E isso é quando a gente pode viver a presença, o coração presente, quando a gente vive o amor pleno em algo que a gente faz. E dá para estar com os nossos filhos dessa forma também. Aqui não é o Vila Lobos, não. Aqui é uma praça no Morumbi, que é muito gostosa, super arborizada, é pequenininha. E a gente gosta muito de andar nela. Ao vivo é muito melhor. Ai, linda! É tudo amassada, descabelada, tudo. Mas é gostoso que a gente conversa. Não sou só eu falando, imaginando vocês, né? Minhas filhotas estão na casa dos avós. Foi uma festa ontem para ir dormir lá, que estavam com muita saudade. E a gente já falou com elas agora de manhã. E aí daqui a pouco a gente está indo para lá, que a gente vai almoçar. As vozes no dia... Que a gente vai almoçar... As vozes na animação é delas. Ah, é. As vozes que tem nessa animação do projeto novo são das meninas. Então foi super legal que a gente foi para um estúdio, elas fizeram as vozes, morreram de rir, brigaram comigo, que a minha voz estava péssima. E foi ótimo. Ai, isso é o timer, de que a gente já andou meia hora. Olha que bom! E aí, elas foram dormir na casa da avó e do avô, que elas amam de paixão. A gente ia andar um pouco. E depois a gente vai para lá almoçar com eles e tudo mais. Está travando? Ah, é porque a gente deu a volta na praça inteira, está vendo? A gente não podia. Cadê? Então, as crianças de um ano e meio, de um ano, estão aprendendo ou não? Tem um vídeo no YouTube sobre aprender ou não. E esse vídeo pode te ajudar. Pode pôr na playlist de birra que esse vídeo está lá e ele vai te ajudar bastante. Alergia alimentar. Eu preciso estudar um pouco sobre esse tema, porque eu tive pouca experiência com crianças com alergia alimentar. E vou dar uma estudada, mas eu imagino que deve ser difícil mesmo. Ela tem que ser tão pequena, cuidar do que ela pode, do que ela não pode comer, numa oferta, normalmente, onde ninguém está preocupado com isso, né? Então, ela provavelmente se sente diferente, ela tem que ficar cuidando o que pode, o que não pode. Vou dar uma estudada para fazer um vídeo sobre isso. Prometo. E talvez pedir a ajuda de alguma nutricionista para fazer o vídeo também. Pode deixar. Vamos... Vou atrás disso. Conta que as pessoas podem te mandar as dicas, né? do que eles precisam por inbox. É, vocês podem me mandar sugestões, tanto para esse projeto novo, para eu fazer essas historinhas com a supa, tanto para sugestões de vídeos, para que eu possa também responder, através dos vídeos, as dúvidas de vocês, que pode também ser as de mais pessoas. porque é assim que a gente consegue ajudar cada vez mais gente e aumentar essa troca que é tão bacana entre nós. Adoção, Luana, já existe um vídeo, eu assinando dois sobre esse tema. Então, você pode procurar lá no YouTube. Conversa com Criança e Adoção. Conversa com Criança e Adoção. Você já encontra. E existem livros muito bonitinhos. Eu acredito que, quanto mais natural for falar sobre esse tema, melhor. Eu não esperaria para falar. Eu falaria, assim, a sua história é... Você nasceu do coração desde sempre, né? Do foto de bebê, mostrar a foto do dia que vocês se encontraram. Eu não esperaria essa... Essa... Essa história linda para ser contada. Um dia eu vou ter que contar a sua história, né? Eu faria isso como algo natural, como fazendo parte da vida mesmo. O que mais? Precisa fazer isso aqui mais vezes. Olha aqui, me dá bronca? Olha a cara dele. Eu peço. É gostoso, né? Eu prometo. Quando eu faço, eu amo. Eu juro para vocês. Mas, às vezes, não dá... Não é que não dá tempo. É mentira isso. Não é verdade. Mas, assim, às vezes é tão... Eu penso... Sabe onde eu penso em fazer? Mas eu penso que vocês vão brigar. Eu penso que vocês vão brigar tanto comigo. Às vezes, dirigindo. Eu falo, ah, vou fazer agora dirigindo. Mas eu penso, se eu bato o carro, vai dar uma meleca gigante. Mas é onde eu teria tempo de fazer. Quando eu estou em casa com as meninas, não vai dar. Então, eu prometo que eu vou tentar achar brechas. brechas gostosas como essa. Eu estou deixando de conversar com o maridão, mas eu estou conversando com você. Mas ele está feliz. Olha a cara dele. Está feliz? Estou. Olha ali. O que tem ali? O cachorro. Ah, os cachorros brincando. Olha. Casa de Voivo é uma maravilha. E elas... Nossa, elas adoram. Nossa, arrasou. Você arrasou. Não. Tem um pequeno aqui brincando num cipó da árvore. Eu adoro fazer isso. Bri. Mas, dentre as diferenças, uma mais insegura do que a outra. É, às vezes, gente. Então, a Adri está contando que uma filha é um pouco mais insegura do que a outra. Óbvio que cada um tem um funcionamento. Por exemplo, eu tenho duas filhas. Uma arrasa em coisas de circo, por exemplo. Arrasa, 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 arrasa. A outra é maravilhosa com dança, com canto. Mas, obviamente, a gente não pode prender as crianças, nem rotular, dizendo que uma é fantástica nisso, a outra é fantástica naquilo. O que a gente tem que conseguir compreender é que, nesse funcionamento, quando a gente pensa em personalidade da criança, a gente tem que pensar na personalidade como ponto de partida, e não como algo aprisionante. Até porque as crianças estão em formação. Então, imaginem que eu fui uma criança extremamente tímida, e que isso foi um ponto de partida. E que aos 12 anos, quando eu mudei de escola, eu pensei, com meus 12 aninhos, 11, na verdade, quando eu fui para o Poeridri, eu pensei que, nossa, eu sou tão envergonhada na escola antiga, e eu não gosto disso. Eu vou para uma escola nova que ninguém me conhece, e eu preciso criar outra história. Então, eu vou fazer diferente, eu não vou mais ficar toda encolhida, então eu vou ter que me expor nas situações. Essa situação curou a minha timidez. Curou, vocês verem que eu estou aqui uma cara de pau, total. Então, o meu ponto de partida de personalidade era muita timidez. E, obviamente, que meus pais, querendo saber quem era a Daniela, falaram, não, a Daniela é muito tímida, não, mas a irmã é super, super aberta, super sociável e tal, tal, tal. Então, quando a gente olha para os nossos filhos, querendo saber nossos filhos, isso pode nos aliviar, mas a gente pode atrapalhar bastante no desenvolvimento deles. É muito importante que a gente entenda que esse desenvolvimento é pleno movimento. E quanto mais a gente pode olhar isso como pleno movimento, mais oportunidade a gente dá das crianças adquirirem mais potencialidade, mais condição de transformação e condição de expressarem o ser que elas são. Então, imagina que uma das nossas filhas pode ter mais habilidade para uma coisa, mas isso não significa que a gente tem que dizer que ela é mais habilidosa para aquilo e que ela não é habilidosa para outra coisa. Então, então o que acontece é que a gente tem, travou, ai meu Deus, deixa eu voltar para cá. Então, o que acontece é que a gente tem, na verdade, que entender que essa insegurança pode aparecer perante ideia, você está aqui, eu vou voltar para lá, peraí. Então, acontece que essa insegurança pode, você também está com pouca bateria, meu Deus, ele tem 3% de bateria, gente, ai, ele vai morrer isso aqui. Então, acontece que essa personalidade, esse ponto de partida, a gente pode ficar preso nisso, ou a gente pode ajudar nesses pontos de insegurança a essa criança se experimentar, por quê? Porque não tem expectativa de que ela tem que ser boa naquilo. Eu tenho feito isso com as minhas filhas, da que tem mais capacidade ou mais habilidade para uma coisa, ela poder experimentar outras. E a mesma coisa com a minha mais velha, poder experimentar coisas mais fortes com o corpo e tudo mais, e tem dado certo. Então, a hora que a gente baixa a expectativa e a gente não prende nenhuma criança e nenhum rótulo a respeito das expectativas, a gente tem mais condição de fazer isso. Amores, eu vou ter que me despedir, porque vai acabar a bateria, e... 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 e antes de acabar a bateria, eu quero dar tchau para vocês. Certo? Foi muito legal, eu vou chegar perto aqui da rua, que eu acho que pega melhor. foi muito legal, eu vou... filho único, acho que deve ter sim, no YouTube. Talvez. São mais de 150, dá uma procurada lá, senão a gente me manda essa sugestão que eu faço sim. Inbox, tá bom? adoro vocês, obrigada, obrigada, obrigada pela oportunidade de ser ouvida e dessa troca fantástica, e a gente vai fazer isso mais vezes, eu prometo, tá bom? Um beijo, um beijo enorme, desculpa se eu não consegui ler todas as mensagens, que foram muitas, mas eu vou lendo agora devagarzinho, a hora que o vídeo terminar, e de repente eu respondo quem estiver aqui ainda também, que eu não li, tá bom? Um beijo enorme, um lindo sábado pra vocês, agora é hora de ir pra casa da avó. Beijo, queridos, amo vocês, tchau, tchau. Tchau.